bom dia meus amigos aí que vai assistir o vídeo aí hoje 21 de janeiro né 2022 feliz ano novo pra todos e hoje eu quero vou ter que falar da marca que não tem jeito né esse aqui é o talfum né que a gente usa aqui pra piolho pra pelengue né de galinhas né e eu quero mostrar pra vocês como é que eu faço aqui pra pra cuidar das minhas galinhas aqui e aí eu vou mostrar o passo a passo a vocês Deus abençoe a todos gente esse ano seja um ano bom pra vocês que vocês possam estar criando suas galinhas aí que vocês forem empreender aí que Deus possa estar na frente vamos lá eu utilizo uma bacia né aqui tem uma quantidade aqui de 100 gramas uma quantidade de 100 gramas isso aqui é amaciante de roupa é que vou utilizar um pouco vou utilizar um pouco de amaciante de roupas não muito a gente vai fazer a nós vamos diluir né e colocar água aqui isso aqui eu aprendi o meu tio meu tio gosta de criar muita galinha e aí ele me ensinou isso aqui vai aqui vai vai diluindo ele aqui né faz uma baguncinha faz é assim mesmo se fosse fácil não tinha nem piolho né se você quiser pegar o pó e só passar nas galinhas funciona claro que funciona de boa mas eu gosto de tá passando e tá fazendo desse jeito aqui porque eu eu dou banho nas galinhas muito mais rápido né dou banho nas galinhas muito mais rápido e eu acredito que fica mais tempo também nas penas das galinhas eu vou pegar um um galo aqui agora aqui pra tá lavando ele aqui ó esse galão aqui é um polaco gigante né esse aqui é o catatal esse ano eu vou tá fazendo esse cruzamento aqui desse galo com minhas galinhas gigantes a fim de tirar os polacos né é um galo aqui de um metro de altura não é muito alto agora é muito pesado e eu tô muito feliz com esse galo aqui aí o que que eu faço é esse aqui ó pega essa água aqui calma catatal meu amigo não gosta de tomar banho não né pega essa água aqui com esse pozinho e vou passando nele essa água tá cheirosa que vocês nem sabem aqui você dá um banho bem dado no animal pode pegar assim com um pozinho aqui na hora que é a pena dele umedecer bastante aqui ela vai absorver ela vai absorver esses pozinhos deixa eu dar um zoom aqui você pode ver com o pozinho ó fica na pele dele e outra pessoal índio gigante vocês tem que tomar muito cuidado tem que tomar muito cuidado com com piolho e índio gigante no índio gigante ele não aguenta se ele passar um tempo se o piolho começar a fazer reproduzir nele você vai perder seu animal essa água daqui depois que você termina de dar esse banho nas galinhas né mostra as galinhas ali se estão de galinha eu vou dar banho só não vou fazer o vídeo porque senão vai ficar muito grande quando vocês terminar vocês podem pegar essa água aqui mostra aqui pai vou pôr aqui vendo pode voltar quando vocês terminarem da banha vocês podem pegar essa água e jogar no lugar onde tiver o resto de de construção essas coisas que vai vai as baratas não vão aguentar não elas não aguentam elas saem correndo morre tudo né esse veneno aqui também ele ele é pra barata né galera e é isso daí eu agradeço vocês aqui mais uma vez apresentando aqui meu polacão mostra aqui a barbeira dele pai olha que coisa mais linda parece um bife né tô muito feliz com o polaco gigante agora esse ano vou tá produzindo esses polacos com as galinhas índio gigante porque a galinha gigante é uma galinha para melhoramento realmente né se esse galo aqui tem um metro e eu cruzo ele nas galinhas índio gigante né galinha aí de noventa e três centímetros provavelmente os filhos dele vai sair galo aí de maior do que o pai né vai sair maior do que o pai dependendo da galinha aí vai tirar frango aí de um metro e cinco né e aí o é o melhoramento que vai ter na questão de altura se bem que na questão de carcaça já é um galo que tem uma carcaça muito boa né tem muita carne e eu agradeço a todos vocês aí obrigado pela paciência de de ver o vídeo aí até o finalzinho que o pessoal não tem muita paciência viu Deus abençoe a vida de vocês e obrigado obrigado pela paciência que estiveram comigo aí tchau tchau Então, vamos lá.